Semana da Justiça pela Paz em Casa reúne esforços e parcerias para o enfrentamento da violência contra a mulher. A ideia é esclarecer que a violência não atinge apenas as mulheres, mas é um grave problema social que acaba atingindo a família como um todo. Enquanto várias mulheres recebiam um carinho em forma de serviços e atendimentos em uma área que todas amam, a beleza e o bem-estar, outras se reuniram com parcerias e autoridades para debater a expansão de uma rede que garante direitos e mais do que isso, ajuda a institucionalizar o enfrentamento da violência contra a mulher. Mato Grosso figura entre os cinco estados com maior índice de feminicídios do Brasil, por exemplo. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já instalou uma coordenadoria da mulher em situação de violência doméstica e familiar, o Ser Mulher, que segue orientações do Conselho Nacional de Justiça e dá suporte inclusive aos magistrados e operadores do direito sobre essa demanda da violência contra a mulher no Poder Judiciário. E essa semana promove uma campanha para ampliar o entendimento da justiça e também acelerar processos. Nós temos que trabalhar em sintonia, harmoniosamente. Uma vez constatado que há uma violação de direitos humanos da mulher, vamos ver o que tem, qual vai ser o encaminhamento. Ela tem filhos? Vamos encaminhar. Ela está com problema de saúde? Ela precisa do atendimento psicológico? Ela precisa ser ouvida? Ou vida com respeito? Ou vida uma vez só? Então, isso tudo trabalhando harmonicamente em proteção à mulher e, na verdade, em proteção à estrutura da própria sociedade, que vai ficar muito mais forte a partir do momento que a gente respeita, que a sociedade respeita os direitos humanos das mulheres. A Vale Especializada dos Direitos da Mulher, aqui em Vazagrande, tem em média 3.500 processos. E a atuação da justiça vai além do que acontece nas salas de audiência. O que é feito com uma rede de enfrentamento e combate à violência, com o apoio do próprio Poder Judiciário, também já surge efeito. É na comarca de Vazagrande, onde está um dos melhores índices de reincidência de homens que agridem e que se tornam criminosos pela agressão e violência contra a mulher. Hoje, a comarca tem a reincidência de processos de apenas 8%. Nós temos um projeto aqui, denominado Bem de Família, que exatamente tem esse objetivo, que é dar um tratamento para que o agressor assuma a responsabilidade da agressão e tenha consciência de que aquele comportamento dele compromete a paz no lar. Então, a gente fazendo com que o agressor perceba que aquele comportamento é agressivo, nós conseguimos conscientizá-lo e fazer com que ele mude o comportamento. Por isso que nossos índices de reincidência em violência doméstica, para aqueles que passaram pelo projeto, é de 8%. É muito pequeno.